Dança! Para! Para! Aí ele para e ela para! Tão ficando amigo! Tão ficando amigo! Tão se habilizando, né? Tão devagar... devagar... Ele está ensinando a dança com uma bichinha! Vai dançando, vai dançando! Dança de ouro! Obrigado mais perto! Vai dança de ouro! Vai apertar o alcance! Que laveada! Vai dança de ouro! Ela está imitando, olha isso! Ele vai para o lado e ela faz igual, tá vendo? Agora dança! Boa gata! Boa gata! Que bonitinha, né? Dança daqui e vê se ela imita! Não está pegando aqui, né? Dança! Viva! Tirable! Tuba s mito! Tuba s com o pão! Tuba s com o Pätta! Tuba! Tuba! here. Tchau.